Vamos falar de ações? Separei para vocês 4 ações, a gente vai analisar junto e ao final chegaremos a algumas conclusões. Se são boas ações, se vale a pena colocar na carteira. Se você não me conhece, prazer, seja bem-vindo ao canal. Eu sou Peterson Siqueira, sou investidor já há alguns anos, tenho o curso Como Investir, o link está aí embaixo. Sou bacharel em Direito, educador financeiro e estamos aí pra te ajudar, tá bom? Conteúdos na bio, lá no meu Instagram, se você já não me segue, segue lá no Instagram, tem links de parceiro do canal aqui embaixo, tá bom? Passados os recados iniciais, vamos falar então de 4 ações. Esse vídeo aqui, estou fazendo a pedido de um aluno lá do grupo VIP, então um abraço para todos os alunos do grupo VIP. A primeira ação separada e pedida é a Gerdau, olha só. Hoje a Gerdau aqui custando R$22,00, olha só. Com uma valorização nos últimos 12 meses de 34%. Olha só, dividend yield de Gerdau, 7, tá bom esse dividend yield. Olha só o gráfico dela, bateu um topo aqui de R$27,00. Gráfico aqui está tranquilo. Olha só os indicadores de Gerdau, dividend yield de 7,89, PL de 4,62, indicativos bons, tanto o dividend yield quanto o PL estão bons. O ROE também está excelente, R$22,84. Aqui a gente dá uma olhada aqui nos proventos, teve um aqui bem bacana de R$0,54 em 2021. Desde 2020 vem pagando proventos, R$27,00 do 9,00 e outro provento aqui. Então, uma ação aí que eu gostei desses indicadores, olha só, proventos aqui de Gerdau. Gerdau, payout também legal a 32, a Gerdau, ela tem aqui o nível 1 de governança e flip float de 64. Olhando aqui na Gerdau, a gente vê que está no ramo de siderurgia. Lembrando aí que siderurgia, metais básicos, ela trabalha com ferro e exporta também. A China é um grande consumidor de minério de ferro e a Gerdau faz as exportações, então tem recebimento de receita em dólar. Então, Gerdau, uma ação aí que está bastante interessante na minha visão, eu gostei dos números. Mas eu quero saber de você, comenta aí para mim dessas ações que eu vou falar, qual das quatro vai ser melhor. A gente vai falar de quatro, então a primeira apresentada foi a Gerdau. Depois a gente vai falar de Uzi Minas, que tem valorização aqui de 55% nos últimos 12 meses e está um pouco mais barata do que a Gerdau. A Gerdau aqui estava custando, deixa eu voltar, R$22 e a Uzi Minas, R$15. Vamos voltar aí cinco anos, olha só, saiu de R$5, batendo aí R$21. Agora aqui no momento de queda, então está legal também. Mais indicadores aqui de Uzi Minas, dividend yield de 7,25, está bom. Olha só o PL, muito atrativo esse PL, 2,88, quanto mais próximo de 1, melhor o indicativo de PL. Um ROE também está bem bacana, uma ação que eu investiria também. Olha só, comparativos de proventos, R$0,64. Pagou em 2021 já três vezes, R$0,11. Aqui bem pouquinho, aqui nem aparece, aqui foi 0,00, nem conta isso aqui, nem vou contar. Aqui R$0,34, aqui R$0,64. Dividendos bem atrativos, o PL de 24. Olha só, Uzi Minas também é do ramo de siderurgia. Então, uma concorrente da Gerdau, estão as duas no mesmo segmento. Vamos dizer que são concorrentes em nível 1, free float de 53. E aí, está gostando? Se está gostando, deixa o joinha para a gente, a gente agradece. A próxima é a Ferbasa. Olha só, essa daqui já está mais cara, né? Ferbasa, R$52,11. Valorização de 113%. É a das que a gente viu até agora, que mais que se valorizou. Deixa eu ver aqui se vai aparecer o gráfico dos últimos cinco anos, se apareceu. Então, olha só, saiu de R$9,00, bateu aqui R$57,00 e está se mantendo. Praticamente, nos últimos dias, está mantendo acima de R$50,00. Vamos ver aqui, tipo ON, tag along 80. Indicadores, olha só. Dividend yield eu achei um pouco baixo, o ideal é acima de R$6,00. PL está mais alto do que as outras. Então, das que a gente viu até agora, essa daqui, na minha visão, é que está perdendo aqui. Um ROE de 11, o ideal é acima de R$15,00. Vamos ver os dividendos aqui. Mas em matéria de dividendos, pagou aqui R$34,00. Vamos ver aqui, R$19,00. Então, 2021 já fez dois pagamentos de dividendos. Vamos ver aqui o payout dela também, R$50,00. O maior payout foi de R$109,00. Ferbasa é do setor também de siderurgia e metalúrgica. Olha só, nível 1, flip float de R$45,00. Das três até agora, qual é melhor? Vamos comentar no final aí. E mais uma aqui selecionada, essa aqui. Coção. Coção. Custando R$23,00, valorização de R$38,40. Nos últimos cinco anos, a ação subindo aqui. Bateu um topo de R$20,00. Bateu um topo de R$24,00. E agora na casa de R$23,00. Então, a ação aí também. Dividend Yield a gente vai ver mais ali embaixo junto com os outros indicadores que estão aqui. Indicador de Dividend Yield 1. Achei baixo esse indicador. Olha só. Estava aqui 5, foi caindo, foi caindo. Esse daqui é um indicador de histórico de dividendos, gente. Então, está caindo aqui os dividendos dela. Não está com histórico bom de dividendos, não. PL 17. Vamos dar uma olhadinha aqui. O PL caindo é bom. O PL baixo é bom. Está caindo. Está caindo. Então, o PL está melhorzinho. E o ROE de R$24,00? Vamos dar uma olhada no ROE aqui. Já estava a R$40,00. Isso aqui foi em 2011. Depois, R$24,00. Tá? A média de R$15,00. Está bom essa média. Eventos corporativos. Proventos pagou aqui em 2021 R$0,25. Payout, R$34,00. A COSAN, está aqui. É de petróleo, gás e biocombustível. Então, este é o segmento dela. COSAN, novo mercado. Então, está bom aqui, novo mercado. Na bolsa de valorizações do novo mercado são boas. São melhores. Flip float de R$62,39. Então, aqui, se você quiser investir em petróleo, biocombustíveis, aqui, essa ação aqui. Apresentei os indicadores. Eu vou pedir para você comentar aí para mim qual destas aqui você achou a melhor. Tá bom? Espero que você tenha gostado do vídeo. Se gostou, deixa um joinha para a gente. Compartilha e dá uma olhada nos conteúdos que eu vou deixar aí na descrição desse vídeo. E curso Como Investir no primeiro link aí embaixo. Te vejo no próximo vídeo.